A banda marcial estudantil da UMI Padre José de Anchieta venceu o Campeonato Estadual de Fanfarras e Bandas, maestro Milton Ferreira Fontelas. A banda, com seus 80 componentes, conquistou uma pontuação máxima nas apresentações, impressionando a todos com um repertório que incluía sucessos do compositor norte-americano John Williams. Os campeões foram recepcionados do gabinete do presidente da Câmara de Cubatão, o vereador Fábio Alves Moreira, o roxinho. Não tenho dúvida, como o maestro, a diretora aqui também colocou, a importância desse projeto, desse tipo de ações dentro da nossa rede pública de ensino. Então, veio aqui o maestro Esplanar, justamente, que agora foi um campeão, né, a banda, o corpo coreográfico aí com todo empenho na terceira colocação, mas já tem o intuito aí de chegar primeiro aí no brasileiro. Então, vamos apoiar, foi o que ele pediu, tenho certeza que todos os vereadores aí enganjará, terá empenho para o próximo ano aí ajudar as outras unidades de ensino a formar sua banda e representar a nossa cidade e também contribuir com esses jovens. A diretora Helene Cristina de Oliveira falou da importância da banda. A banda Marçadon Chieta foi nesse concurso e buscou um título para a cidade que há muito tempo nós não tínhamos aqui em Cubatão. E a banda da escola também, ela acaba sendo também um instrumento de formação para esses alunos, porque desenvolve o raciocínio cognitivo dos alunos, desenvolve a memória, é uma forma também de trazer esses alunos por meio da cidadania, para a melhoria do aprendizado na escola. Então, estamos muito felizes com esse projeto. O vereador Wilson Pio, que sempre apoiou a banda, mostrou-se satisfeito com a conquista. Você pode ver que a gente fica mais feliz em saber, que você está vendo o retorno daquilo que você acreditou, né? Que era esse sucesso, agora estão retornando de Santa Reina de Passa 4, campeão, né? E agora vão disputar o nacional no final do ano.